Ok. Outro questionamento tem a ver com o excessivo número de casos de dengue dos quais estamos tendo notícias. Fala-se em 3 mil casos nesses 10 primeiros dias. Tem a ver, são 3 mil casos de suspeitas de dengue. É isso, prefeito? Olha, nós temos informação, Alisson, da Secretaria de Saúde que nós tivemos 2.923 casos notificados. Nós tivemos 16.993 consultas de pessoas com sintomas de dengue. Exames realizados, 5.768 pacientes que foram atendidos, 2.042 pacientes hidratados. Nós tivemos pacientes transferidos para hospitais 10, óbitos a serem investigados com suspeita de terem sido ocasionados por dengue. Nós temos ainda a serem confirmados, estou dizendo isso aqui de forma bem clara, nós não fugimos da responsabilidade da averiguação. Tem dois casos que nos foram suscitados como provavelmente por dengue. Nós vamos dar essa resposta oficial ainda hoje. Portanto, são óbitos não confirmados, mas suspeitos. Com relação a ações preventivas e até reparativas. Ações de limpeza nas regiões da bandeira, região bandeira, região segredo, região lagoa. Estivemos também no portal Caiobá, Jardim Batistão, Nova Lima, Itamaracá e Vila Popular. Nós estamos com um carro fumacê que já borrifou nesses dias de ações contra a dengue. Foram borrifados já 4.345 quarteirões imóveis visitados, 30.035 imóveis visitados. E aqui cabe uma informação, o Robson e o Paulo Vitor, ouvintes da Blink, é que dos casos notificados, 95% dos casos são em imóveis, ou seja, são em edificações fechados, outros esquecidos pelos seus proprietários, abandonados, e 5% em terrenos baldios, certo? Então é muito grande o número, significativo, em casas, comércios, em algumas igrejas, né? E eu já cobrei também para que todas as secretarias, todas, entrem nessa luta, né? Para que todos os prédios públicos sirvam de exemplo. Já cobrei de cada um dos gestores das secretarias para que tomem as providências cabíveis, para que sirvam de exemplo, porque na minha administração, eu não vou admitir que aconteça o que aconteceu nas administrações passadas, né? Cobrava dos outros e não dava bom exemplo. Já determinei, inclusive, para que isso seja um exemplo constatado. Nós temos também aqui informação, falando nas residências, é que 1.884 residências foram visitadas e lá foram encontrados foco Tadeng, né? Nesse total de imóveis visitados, 30.035, 1.884 residências com foco. Terreno baldio visitado, 1.787. Agora, quantas caçambas de lixo já foram retiradas? 878 caçambas de lixo já retiradas. Então, eu ouvi ainda há pouco a participação de um ouvinte que sugeria que se fizesse... Um bota-fora geral. Exato. Nós estamos... Se fosse geral, como você também bem respondeu, nós teríamos que criar um outro local para depósito... Mais um lixão, né? Mas o que nós queremos? É trabalhar de forma organizada para resolver o problema, não é para criar outro problema, né? Então, nós estamos fazendo programadamente essa retirada de lixos e entulhos, viu? De modo que você fique atento, porque assim que você for instado, for chamado, né? A retirar aí a sujeira que está no seu terreno ou na sua casa, você faça. Não faça isso já de imediato, a não ser que você tenha condições de retirar e jogar no lugar adequado. As ações desenvolvidas. Visita nos domicílios, comércios e pontos estratégicos pelos nossos agentes com controle mecânico de depósitos. Depósitos, tratamento focal com larvicida, viu, Paulo Vitor? Distribuição de material educativo, Robson. Nós estamos falando com as pessoas, pedindo a elas que nos ajudem, porque é um negócio muito sério. Às vezes a gente brinca, né? E é da natureza do ser humano e o brasileiro em especial, ele brinca, né? Tem uns caras que brincam muito aqui nessa rádio, já falei para eles pararem com isso. E a gente tem que levar a sério, né? Porque muitas vezes essa situação se transforma em dor e sofrimento. Quem tem dengue, sem dúvida, sabe o que é. E quem está à frente da administração sabe muito bem como é grave e pode levar à morte. Isso aqui é uma coisa muito séria. E as pessoas têm que se conscientizar da seriedade e da responsabilidade que cada um tem de participar desse enfrentamento contra a dengue. O Multidão de Saúde foi muito elogiado no último final de semana. Nesse final de semana, prossegue? Ele segue todos os dias. O Multidão de Saúde foi muito bom.